Olá, sou Rogério Reis, presidente do Sindicato dos Comerciários de Santa Maria. Estou aqui para falar um pouco desta vinda da Havan para Santa Maria. Num vídeo postado pelo dono da empresa, colocou a população toda contra a minha pessoa, o que na verdade foge da realidade dos fatos. Eu sou favorável a qualquer empresa que venha para Santa Maria. Como ele bem sabe, existe uma lei que trata da abertura dos feriados por lei. E para isso existir, primeiro eles têm que estabelecer em Santa Maria, botar a loja a funcionar, ter os empregos, para depois haver uma negociação com a empresa. É assim que funciona. Qualquer empresa que vir para Santa Maria, vem, se instala em Santa Maria e tem regras, tem convenções, tem leis que têm que ser cumpridas. Somos a favor do trabalho, somos a favor do emprego, somos a favor da distribuição de renda. Mas, infelizmente, muitos me criticaram, porque viram um vídeo que não condiz com a verdade. Qualquer empresa pode vir para Santa Maria e nós somos a favor. Inclusive que a Havan venha. Portanto, quero esclarecer que o papel do sindicato é defender uma categoria. E há anos faço isso, porque entendo que o sindicato é a única arma que os trabalhadores e as trabalhadoras têm para garantir os seus direitos. E tenho certeza que fizemos isso com o maior afinco, com a maior boa vontade e com respeito pela dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras no comércio. Portanto, para deixar bem claro, digo, que venha a Havan, que venha a outras empresas, que venha a indústria para a nossa cidade, para criar renda, para criar emprego e para que nós tenhamos uma cidade forte nos seus tributos. Isso, sim, é o papel de uma entidade sindicato, mas não a minha pessoa, como falaram. Temos que trabalhar com responsabilidade. As redes sociais estão aí. Todo mundo pode falar, escrever, o que bem entende. Mas, primeiro, nós temos que saber como funciona. Como é que são as leis. Como é que é a cultura de uma cidade. Como se desenvolve uma negociação. Temos leis e essas têm que ser cumpridas. As lojas têm que cumprir. E os trabalhadores também têm regras. Somos presidente do sindicato há bastante tempo. Sempre buscando valorizar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no comércio. Esse é o nosso papel. Estou à inteira disposição de todos para auxiliar no esclarecimento do que é uma convenção coletiva, do que é um acordo coletivo e a lei que hoje estabelece as regras para a abertura do comércio nos feriados. No domingo, todas as lojas podem abrir. Não está em discussão. Só que as lojas não abrem porque não é conveniente para eles. Porque senão estão livres para abrir nos domingos. Portanto, queremos, nesse momento, nos colocarmos à inteira disposição para tirar todas as dúvidas daqueles que possam tê-las com respeito e dizer Os comerciários de Santa Maria têm um sindicato e o sindicato sempre vai lutar pelos seus direitos e por sua dignidade. Muito obrigado.